Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá vendo esse vídeo aí, vamos bater um papo aqui, papo reto, eu e você, você que gosta de mim, eu que gosto de você, até os que não gostam de mim, mas que tão vendo esse vídeo, sobre a situação do Mariano Sousso e da diretoria do esporte nesse momento, onde a rodada finalizou, a 12ª rodada do campeonato brasileiro, o esporte é o 6º colocado, tá a 1 ponto do G4, não é desesperador, porque a Série B, é uma Série B que tá muito equilibrada pra, tá nivelada, né, o primeiro tem 22 pontos, o esporte, que é o segundo fora, né, do G4, ele tem 19 pontos, então a diferença é de 3 pontos, né, pro primeiro colocado, quem tá à frente do esporte é o Santos, que empatou ontem, tá com 19 pontos também, tá fazendo um campeonato bem ruim, o Santos, pelo que a gente imaginava, né, o todo poderoso Santos, 10 milhões de folha e fez o campeonato paulista vice-campeão e tudo mais, a verdade é que não tá fazendo nenhum campeonato, nem de longe, aquilo que se imaginava que o Santos ia fazer, mas falando do esporte e do Mariano Sousso, a gente vai ligar essas duas coisas, porque o sucesso do Mariano Sousso, ele também envolve muito, muito mesmo, tá, o desempenho e o sucesso da diretoria do esporte, antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, quero agradecer, porque ontem batemos a meta de 75 mil inscritos, tá faltando agora 25 mil, cara, pra gente chegar à meta de 100 mil, tá muito perto, tá mais perto que longe, queria muito bater esse ano, então se você pudesse escrever aí, eu vou ficar muito feliz, vamos botar uma nova meta, vamos tentar chegar em 75 mil e 400 esse mês, então se escreve, dá essa moral pra gente, muito obrigado pra você que tá sempre comigo, se você quiser fazer tua fezinha, betvip, meu querido, hoje tem Copa América, tem Euro, vai ter rodada do Campeonato Brasileiro, enfim, tem muita coisa que você pode fazer a tua fezinha na betvip, garantir até 600 reais de bônus, 600 pila de bônus é muita coisa pra você fazer tua fezinha, sem falar que tem coisas que só existem na betvip, como por exemplo, o grupo do Telegram, que você pode concorrer a um iPhone 15, viagens pra fora do Brasil, ingressos pra eventos, então além, claro, daquelas apostinhas grátis, lances grátis que você tem na betvip, link na descrição, clica agora, faz teu cadastro, lembrando, só pra maior de 18 anos, e jogue com responsabilidade, use aquela grana que você já ia usar pra se invertir, bom, vamos lá, a gente falou um pouquinho ontem sobre o Mariano Sosso ter tido um aumento, e eu expliquei pra vocês que é uma coisa natural, tá em contrato, tem que seguir, o esporte me mostra, me mostra, que é um clube que apesar de dificuldades, cumpre seus contratos, vem cumprindo seus contratos, né, então, acertou, mas a verdade é o seguinte, é que nesse momento, nesse momento, o Mariano Sosso vem fazendo um campeonato bem desequilibrado, vem realmente oscilando demais, porém, o grande culpado hoje, de encontrar um vilão, é a quantidade de jogadores que o esporte tem pra série B, o esporte tinha um time muito bem montado, na nossa cabeça, a gente já sabia, o técnico Sosso já tinha armado, que era o Kaique França, o Pedro Lima, Rafael Thierry, o Luciano Castanho, o Filipinho, Felipe, Fabrício Domingues, Alan Ruiz, Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho, esse era o time que a gente sabia de cor que o esporte tinha, e tinha mais dois jogadores que sempre jogavam, que era o Zé Roberto, e era também o Barleta, porém, meus amigos, porém, meus amigos, a casa caiu, o Castelo caiu, quando o Pedro Lima foi vendido, o Rafael Thierry lesionado, o Filipinho lesionado, Alan Ruiz pede pra sair, Romarinho lesionado, Gustavo Coutinho parou de fazer gols, e o Zé Roberto, que entrava, também parou, e o Barleta tava machucado, voltou na última partida como lateral, né, então, cara, é, 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 faltou elenco pro esporte, faltou fôlego pro esporte, isso quer dizer que é o grande, é, é, não, eu acho que é até o grande problema, mas isso quer dizer que o problema é que só isso vai resolver? Não vai. O Mariano Sosso é um cara que eu gosto muito do estilo dele de jogo, ele é um cara que joga pra frente, e busca o resultado a todo momento, mas que muitas vezes inventa algumas coisas que preocupam, o primeiro ponto que ele inventou, que eu lembro, perfeitamente, foi os três zagueiros contra o Retro, aí levou aquela goleada lá, no último jogo, colocou o, ó, é um jogo que ficou tão complexo, que eu não consegui entender direito até agora, porque tava lá o, 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 o Barleta, ele botou pra jogar na lateral, a gente achava que, pô, ele vai jogar na lateral, ele vai jogar de ala, em vários momentos do jogo, eu vi o Barleta na defesa, sabe, marcando, jogando como um lateral defensivo realmente, e o Barleta não joga dessa forma, sabe, e o Barleta, ele não rende dessa forma, né, o Pedro Villena perdido dentro de campo, eu não consegui entender se ele ia jogar como um ponta, se ele ia jogar como um meia, o Lucas Lima, esse é um coitado, esse é um coitado, porque esse joga bem toda partida, corre pra caramba, mas a impressão que eu tenho às vezes é que ele tá correndo sozinho, sabe, esse é um coitado, esse aí tá jogando muito, e tá jogando tanto, que às vezes ele, os jogadores não conseguem chegar no nível de entendimento de futebol que o Lucas Lima tem dentro do campo, sabe, então assim, o Mariano Sosso é um bom técnico, é um técnico que na minha visão tem que ser mantido, é um técnico que ainda não conquistou nada no esporte, pernambucano, a gente não conta muito, mas é um técnico que tem potencial sim pra colocar o esporte na primeira divisão. Agora, dito isso, não é um técnico intocável, não é um técnico intocável, sabe, ele vai precisar equilibrar esse time, mesmo faltando algumas peças. Eu não estou me iludindo, tá, eu espero e acredito que o esporte precise fazer isso, contratar bons jogadores nessa janela, mas eu não estou me iludindo, sabe, eu quero acreditar, e eu quero muito acreditar, que o esporte vai trazer mais um ponta de muita qualidade, sabe, mais um centroavante, um zagueiro pra chegar e ser titular, brigar pela vaga do Thierry, sabe, um lateral de qualidade, eu quero acreditar que vai vir uns 5, 6 reforços, mas eu acho extremamente improvável que isso aconteça. E se vir, o que eu acho, tá, em torno da informação, o que eu acho, é que vai vir aquelas... Joãozinho do 7 de setembro de Lagoinha do interior de BH, Marcinho da terceira divisão, que vem do time que nos... Sabe, então assim, eu acho que o sucesso do Mariano Sosso passa muito pela diretoria, e pelo que a diretoria vai proporcionar pro Mariano Sosso daqui pra frente, porque a gente já enxergou que o Mariano Sosso, com o seu time completinho, ele é muito competitivo. Quando tem problemas defensivos, que aí o Rafael Thierry não ia fazer um negócio daquele que o Alisson Cassiano fez, né, é... O Romarinho, com todos os problemas, era uma segurança do lado esquerdo. Você tem o Lucas Lima do lado direito, a hora se invertia, conseguia se manter. O Alan Ruiz, com todos os problemas, era um jogador muito seguro, era um jogador muito seguro, e principalmente quando ele começava a cair como um segundo volante. Também rendia muito no time do esporte como isso. Então, todos esses jogadores, o Pedro Lima era um baita de um jogador. Apesar das críticas defensivas, que algumas eu concordo, mas era um baita de um jogador. É um baita de um jogador. Apesar de tudo isso, se o esporte trouxer reforços de qualidade pro Mariano Sosso, eu acredito que ele vai ter sucesso. Agora, isso passa diretamente pela diretoria. Passa diretamente do que eles vão estar trabalhando. Eu não tenho informação, mas já tem alguns nomes pingando, e eu quero acreditar muito, eu quero acreditar muito, que o esporte vai fazer, e já está começando a fazer, uma boa janela. Que é uma janela grande, tá? Fecha dia 2 de setembro, começa dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Mas, se você não começar cedo, você vai pegar o que sobrar. E o que sobrar, a gente já sabe o que é, né? Então, eu acho que passa muito pela diretoria. O sucesso do Mariano Sosso passa diretamente pela diretoria do esporte. Se tiver uma boa janela, aí sim, a gente vai poder enxergar o Mariano Sosso fazer um bom trabalho. Eu ainda confio no Mariano Sosso. Sei que muita gente já quer fora Mariano, e eu entendo. Eu entendo quem quer. Mas, eu ainda confio muito no Mariano Sosso. Vamos aguardar pra ver se esse link, Mariano Sosso, diretoria, reforços, vai acontecer. Reforços, tá? Tem uma diferença. Tem reforço, é aquele cara que chega pra brigar pra ser titular. Contratação, é aqueles caras que eu não quero citar o nome de jogador pra não ser chato aqui, mas você pode falar nos comentários aqui. Quer saber a tua opinião? Fala aí. E daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau, tchau.